Bom, então na última parte a gente tava vindo aqui pegar Parravon né, com os nossos exércitos A gente tá batendo aqui em bordelô Já tá viu? Ó, o que bom é que os gays só pegaram aqui, então a enceada continua fazendo dinheiro pra mim Isso é bom Isso aqui eu vou deixar pra causa de alguém que queira pegar depois, também que ele vai manter minha enceada lá de boasca Aqui Vamos declarar guerra em Parravon Parravon é aliado de ninguém Então Um alvo extremamente fácil pra gente pegar Eifrit, beleza, boa tarde Eu vou ter que adotar a primeira batalha aqui porque tem 3 cavaleiros do grau e 2 cavaleiros de pegaso E 6 escudeiros da infantaria que com certeza tá pesando na relação automática contra um bando de zumbis Acontece, acontece Vamos atacar esse cantinho aqui mesmo Você pode ficar aqui Você fica aqui Você fica aqui Você aqui Nossa, hoje eu tava fazendo almoço, meus amigos Hoje... Eu lembrei porque que descascar a cebola faz a gente chorar Nossa, velho Tô com o olho ardendo, parece que até agora Rapaz, o negócio foi foda Um almoço Preciso perdido Sim, mestre Nossa, é horrível É horrível, cara Nossa As piores estações da humanidade O que é isso? Eu vou te dominar! Desculpa! Vem! Estão quase largando já aqui a muralha Vamos tentar de novo jogar o giro de Norska Um canto de inferno, não lembrava Espada de Kane ali no portão Só para provocar eles um pouquinho Aqui usa a metralhadora de Sartosa Essa aqui dá mais dano que a dano de perforante Ah, é dano de fogo É Nossa, dá mais dano que a dano de fogo e perforante Vocês podem subir aqui também Que não sejam com medo de caçador por favor Ah, não Só um raio de iranão Só um raio de iranão, tá safe Melhor, venha! O plano? Não é o plano? O plano? Não é o plano? Rapaz, machucou meu... ...Necrofex aqui Após a matriminação Espânica Espírito 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 Brássaro Com o cheiro Zumbis igual a menos 60% da resolução automática, exato. Se tiver zumbis, cavem o jogo buga. Hm, ele vai ficar do lado de fora? Aí no meio só tem pegasus e toda a frotaria tá aqui em cima. Eita! Calma aí que esse tiro pegou certeiro na minha fantaria. Não podia acontecer. Para de atirar aqui. Para de atirar aqui! A senhora que esse tiro o que foi quando ele foi perdido! Beleza! É, ele está morto! Novo rio, pegue-me! A senhora que ele está morto... Trece! Ansar! Não precisa subir ali, já pode vir para cá direto. Vocês podem ir para cá, agora que os pegos pousaram. Desce aqui vocês. Então é isso gente, mais um tutorial aí e agora acho que a gente abordou o jogo inteiro. Vamos lá, até cansei, calma aí. Espero que tenha dado para entender. Eu vou postar, pode deixar. Noctilus. Desce, meu irmão! Meus outros vampiros foram... Ah, que eu fiquei no grupo 4. Entendi, repete. Puto isso aí. Espera aí. Brincadeira, não, saiu do outro Advantando Um Advantando Acabou Rapaz, isso falei muito agora Dominação Spoilers de força para mim Mas noctilus reina Abraça essas patas flutuantes Destrua e dorme, dê seus amuletos e joias Saquei ovários povoados Renda decoente da pilhagem mais 12% Vinte e seis mil apenas Me dá isso daqui Vinte e seis mil Compreensível O que é a sua demanda? Vinte e seis mil 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 Por motivo de pilhagem Põe em reposição Spoilador Encontra que as joias dos mortos nos moribundos Pegas para si Saquei ovários povoados Renda decoente de pilhagem e povoados mais 4% Tá, vamos vindo pra cá Vinte e seis mil 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 Obviamente que teremos que lutar de novo né Que o jogo não desiste não Porque essa batalha aqui é aquela que a gente assiste pro Retboa Vinte e seis mil Ou nós lutamos É Levi, você queria saber como seria a batalha contra os Jogos da Floresta? Acho que essa batalha aqui vai te mostrar bem como seria NÃO O rapaz Ah 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 E como é que seria a batalha de levy que acontecesse a floresta? Bonito né, o show de luzes Tem que tirar aquele cara ai da função das vacas Muito forte que eu estou ali Ae, saiu Só deixa os morcegos aqui e eles vêm pra cá defender Funcionou outra vez, só está funcionando agora de novo Pode recuar, já que eles já saíram do Da toa e da vaca Vaca É bom jogar explosivos, dá uma só Tanto de morte de uma vez só O que é que está atacando? Ah, é a torre Olha o cara saindo dali já Mapa da vaca, meu nome é Diablo 2 Aí eu já não sei não Eu não joguei nem o Diablo inteiro Eu tenho vontade de jogar o 3 Aqui tem dublagem e é legal a dublagem Vá, Tadbirol! Eu tenho vontade de jogar o 3 Por que esse daqui, é mais fácil esconder ali ó Deixa que o Morteiro pegue o outro Por que? O que? Ou se isso daqui, é bem fácil esconder ali ó E aí E aí ficar assistindo show de luz aqui E aí Nossa Ah mas o ideal é começar junto né o personagem Pegar um pronto é foda mesmo Aquele meme lá do cara E aí eu vou deslogar aqui amanhã a gente joga mais Beleza? Beleza A gente chega amanhã e o cara tá pro equipe Pô mas você não sai do jogo? Ah formei só mais um pouquinho Silve-me em vida ou seja meu escravo na morte Essa frase é do Vlad hein Na verdade a frase dele é Renda-se e silva em vida Ou morra e junte-se a minha legião na morte Do Vlad Von Karstein Do Vlad Von Karstein Do Vlad Von Karstein Meio a meio hein Meio a meio hein Não esquece Meio a meio hein Não esquece É sempre bom frisar que todas essas batalhas são meio a meio Entretanto O mordor desse deserto aqui é extremamente experiente Olha velho O mordor desse deserto aqui é extremamente experiente Não esquece Ele pode se deixar uma Nossa, essa árvore aqui Para que vocês estão fazendo um muralho de pedra, velho? Põe essa árvore aqui, velho Árvore mais tanque do Brasil ali, velho Por isso que eu quero muito cenário destrutivo no Armour Trader É o maior sonho Cenário destrutivo Não o cenário inteiro, né? Mas árvore, plantação, assim, coisa de madeira Atacar fogo, mano, ia ser maravilhoso Tanta magia foda de fogo no jogo Que você não pode tacar fogo em nada Ou congelar a parada Tem um cara lutando aqui bravamente ainda, velho Parabéns pra esse cara aqui O único soldado, vai defender todo mundo sozinho aqui, ó O herói É bom, ó, ele desvia de tudo Tá vivaço, velho Ih, rapaz, ele não desviou, desviou Tá vivo aqui, ó, esse cara aqui Esse é o herói Olha, vai defender o portão sozinho, hein A intenção, lá vai ele Leroy Jack Tá vivo, tá vivo Correu, correu Estratégia Leroy Jack Leroy Jack Jack Certo Certo Iiii Caraca Ai não sobrou muito Ele tentou, o importante é que ele tentou Ele tentou Ele tentou Orcus! Vamos começar! Enfimados! Vem, Admiral! Vem, Admiral! É, o final triste do Minion dos animes. Vem, meu pão! Vem, Admiral! Vem, Admiral! Vem! Vem, Admiral! Vem, Admiral! Vem, Admiral! Olha que legal, a gente tá com um monstro na muralha, ó. Isso aqui é uma muralha feita de mod, né? Só que além de funcionar com uma muralha, funciona como um chão normal. Cadê um monstro aqui, ó? Que da hora é isso? Vem, Admiral! Agora é a torre nossa! Vem, Admiral! Só acelerar aqui, né? Tem muito que perder tempo aqui, a torre já tá na nossa mão. Puxa o álbum que tá aqui. Alguém pegou o tridente, ah não, é corrente de vento. E aí, Matheus! Boa tarde, tudo bem? E aí, Matheus! Boa tarde, tudo bem? Opa, calma aí que a Anne... Tá brigando com todos os antigrenças da vida dela aqui. Segura a emoção! Segura a emoção! Acontece, meu inimigo! Estou indo! Eita que a vaca quase matou todo o meu exército! Maldita vaca! Eita não é a vitória do deus! É a minha! Admirador da floresta! Eita que o inimigo é o inimigo! Admirador da floresta! Admirador da floresta! Admirador da floresta! Eu vou começar a jogar corrupção na província de Jacentes aqui, porque tem várias províncias minhas, né? Eu vou começar a jogar corrupção na floresta dos Elfes. Eu perguntei... Acontece, Gnoculis Branco! Eu vou começar a jogar... Admirador... Meu campus concreto... Atome! Próximo turno, se tudo der certo, você alcança! Sim, a única vez! Vamos melhorar aqui seu barco Cabine marítima Cabine marítima localizada ao lado da ponte Contém apenas recursos básicos Para que o capitão não perca o foco da nação Queria ter o poder de curar as pessoas da violência Ué, faz medicina, não é isso? Assim, eu sei que medicina Não é nenhum carinho, pelo menos Não é nada, nossa A gente vai fazer um carinho nele, abrir uma pessoa no meio E fazer uma cirurgia que vai curar ela Então sim, você pode ter esse poder Só fazer medicina Tá chegando o Spectre ali Vou esperar agora Põe esse daqui Põe esse daqui Põe esse daqui Só tô respondendo o comentário Deixa eu fazer isso aqui Pra aumentar a renda que dá nessa região Essas via pedras com runa Têm origem desconhecida Mas ostentam com miscelânea De venerações dos diversos povos que habitaram Albion Aumentar a ordem pública de 1 pra 2 Corpo e benefício da facção controladora De mais 4 que vai pra mais 8 Dobra tudo, né? Mais 5 que vai pra mais 10 De 15 vai pra 30% Bom demais Vou fazer esse daqui Tem que fazer bastante coisa que dê dinheiro aqui Porque compensa, hein? Deixa eu ver aqui nas cidades Qual que eu posso melhorar ainda Aqui teve rebelião de uma esfera Não tem muito o que fazer Vale da Gaeta aqui tá de boa Aqui também tá de boa Minhas poderes avançam Minhas poderes avançam Não tem muito o que fazer Mas deixei melhorando o barquinho lá Noctis, né? Vamos ver se no level 5 vai liberar o negócio lá Inclusive aqui isso já deve estar chegando Parece estar com um exército sinistramente sinistro No próximo turno terminei de melhorar o cemitério de galeões Pra eles esperarem, né? Acho que eles não vão ter alcance pra atacar no mesmo turno Mas vai saber Criou pratas também Causam violência e E curam as pessoas, tá correto A gente nem quase mandou áudio Meu Deus Oh, vale Assassinar sucesso Não, você não assassinou O cara que eu tô dando 50 Nossa, velho Eu atravessei o Marco Esse cara, eu dei uma volta Incrível pra chegar no exército Que eu ia colocar ele Aí você vai lá e assassina Você não me fez isso, cara Tadinho, pobre time, mano Pobre time Um agente inimigo assassinou o herói Que eu ia colocar dentro do exército Pra dar bônus pras artilharias Que os agentes podem fazer isso Ih, olha lá Mais um traidor Vou ter que matar todos vocês Pelo visto, né Não, não vou botar o save não Que isso, só um herói, velho Ixi, o Mucilão vai a base, hein Será? Não, Mucilão Ah, não Se os caras correram, ele mata os dois É só quando atacar agora, hein Mucilão Tá em suas mãos Não, não dá pra rever não, velho Só quando ele Se ele tivesse aquele level 20 de De... Mano, eu vou tentar resolver isso Mágico com isso aqui Parece que eu vou voltar Ah, tem quatro torre de cerco Não, vocês vêm pra cá, tem morceio aqui também? Não, só ali na esquerda Então, vocês não têm arete, né Decidiu escolher só Torre de cerco Deixa esse cara aqui que tem alcance menor Mas se bem que não vai matar os morcegos antes Então Fica você aqui Aí aqui eu vou deixar Vocês aqui espalhados Pra ter mais alcance Não, deixa esses aqui mesmo, vai Aí pra defender aqui dos pequenos cadavéricos Vou colocar uma sirena aqui Um de você Um de você Um aqui no portão Caso precise Eles não tem arqueiro Então a gente pode ficar de boa aqui A triga em esconde Cadáver inchado Talvez eu mande você sair lá Pra dar um abraço Descara Eu sei que você gosta de dar abraços Acho que é isso aí Tiramos os caramuços aqui Modo guarda Ativado Corpse crew Corpse crew Corpse crew Corpse crew Corpse crew Dava inchado Tá lá fora Já Olha o abraço Ele gosta de cachorros Ele gosta de cachorros Ele tem pra falar os cachorrinhos Os cachorrinhos Abrace eles Que ela tava inchado Abrace eles Deixa eu vem correr no fundo Não acontece nada feijoada. Abraça os esqueletos, abraça os esqueletos então. Esqueletos, esqueletos. Abraça eles. Valeu abraço. Eu trabalho em governança de TI, Levi. Basicamente é o cara que fica por trás dos projetos de treinamento da empresa. Vendo o que está faltando para ser feito, coisa assim. Vamos arrumar aí a posição que os caras estão chegando. Olha só que são os zumbis, os zumbis são de boa. Vamos botar eles por tanto aqui. Vamos botar eles por tanto aqui. A escadinha aqui. A escadinha aqui. Acho muito difícil quebrar os portões aqui, mas fica com essas duas todas ativadas aqui. as escadinhas... zumbis... 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 flat and small... die! O cara morreu do nada aqui Deve ter derretido Tem um erro que você mandou no discord? Error de compilação de história Talvez você tenha perdido os requisitos de mod O que? Você conseguiu iniciar uma campanha? Sempre foi verdade Eu Sempre foi verdade Eu Bom, eu acho que os requerimentos, eu sei quais eles devem estar falando, só que eu acho que por eu já ter não deve dar problema Corpuscruz! Sim, Capitão! Corpuscruz! Corpuscruz! Vamos testar ai o Mateus João ta disponível ai no chat pra fazer um teste Eu vou hostear um game ai Corpuscruz! 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 Cachorros encorajosos, batendo aqui. Cachorros encorajosos, lutem! Cachorros encorajosos, lutem! Cachorros encorajosos, lutem! Cachorros encorajosos, lutem! Sim! Sim, monstro! Não está em mim! Cachorros encorajosos, lutem! Cachorros encorajosos, lutem! É o mesmo desmaiado! É o mesmo desmaiado! Aí, terminou esse aqui do relógio lunar do Capitão Hoff. Tensão na coleira, eu juro que eu li tesão na coleira, mas esquece. Bom, aqui é uma descrição muito importante. Blurg, Blurg, Yarg. Bônus de vestido mais 15 para unidade de Brutamontes, Fantas Mórbidos, Prometeicos e Leviathan. Inversidade de mais 10% para os Brutamontes, Fantas Mórbidos, Prometeicos e Leviathan. Tá, tecnologia, vamos colocar aqui agora. Vamos ver esse aqui para aumentar o bônus quanto é grande da galera. Tá, Noctilius. Ataca aqui de novo. Nossa, mesmo assim tá... Tudo isso de chance para os caras ganharem, velho, impossível. Vamos resolver isso. Nossa, não mudou nada, velho. Não mudou nada. Eu trouxe outro exército, cara. Inteiro. E não mudou nada. Como assim, velho? Bom, não vou liberar os orques. Vou pegar aqui. Tira esse daqui. Esse aqui pode deixar. Esse aqui de espalhar corrupção pode deixar também. Esse aqui também é bom. Correndo de ordem pública. Correndo de ordem pública. Correndo dos humanos já ali. É... roubar tecnologia, tanto faz. Fazer que ficar aí me dando vontade de jogar em Total War, eu tô aqui sempre pra isso, velho. A minha função na vida acho que é fazer isso com as pessoas. Correndo de ordem pública. Admirador da corrupção. Coloca esse de espalhar corrupção. Da pra cercar pra Ravon já, hein. Vai ser mais uma batalha que a gente vai ter que lutar, mas... Qual que a gente não teve que lutar, né? Que milagre o Skars aqui do lado de fora da cidade dele. Vamo lá. Pistals e Catlis prontos. Vem aqui, peraí. Vem aqui, peraí. Vem aqui, peraí. Vem aqui, peraí. Ganhou. Então, vamos tocar esse portão aqui mesmo, que os reforços vão vir lá do outro lado. Vocês aqui de Boaça Atrás... Você aqui na frente... Vem aqui, am Jornal. Veja, Dr. Muirote. Olhe o último dia. Veja, Dr. Muirote. Vão aproximar mais vocês aqui. Mas não tanto. Veja. Veja, Dr. Muirote. Veja, Dr. Muirote. Olhe o último dia, então eu vou fazer ele aparecer. Olhe no escame aqui para caso ele venha para cima. Olhe! Aproveita essa multidão que está aglomerada aqui que a gente alimpa várias vezes uma vez. Olha esse bolinho aqui, não dá nem para resistir, olha isso. Não dá nem para errar, velho. Liga! Liga! Caladro verde chegou aqui. Vem, Tafiro! Acontece para o meu inimigo! Ele está com tudo de status. Atenção, por favor, mestre! Vai! Vai pegar bonito hein! Olha a pedra, galera! Eita, os caras ficam se pegando Nossa Os caras nunca tiram pegas Eita ferro Calma lá, calma lá Calma lá Desespero, desespero toma conta Explode os pegas, salva esse cara aqui Ah, cara, o general Vem pra cá, eu preciso de vocês aqui Aqui tá safe Vem pra cá você agora Os cavalos ali também já morreram Beleza Provavelmente eu dei uma boa limpa nos cavalos deles Rapaz, pro momento eu te vi pela minha vida aqui Vou nem mentir Aí, eu quero ver O que é que foi? Vamos quebrar o portão lá agora Começar a adentrar a região Voltou um caudal dos pegos ainda velho Foi prajoso em bicho Aí, você conseguiu, você foi prajoso Aí tem os reforters lá que nesse mapa aqui Não costumam participar né Mas pior que eles estão se mexendo Pra onde eles estão indo, não vamos chegar cedo Porque o mapa é gigantesco Só cavalaria pra chegar aqui antes de eu chegar aqui Pra matar esse monstro aranha ou algo do gênero Precisa ser como um boneco? Ahn, você diz esses bichinhos aqui? Qualquer monstro no jogo costuma ser bem resistente Então pra matar eles tem que ter unidades que tem esse tributo aqui Antigrande ó Bons com unidades grandes, normalmente são os lanceiros Ou algum herói que consiga tancar eles E aí Helren João, notícias aí do teste? Como é que estamos? É, tem senhor que aguenta brigar sozinho É, tá natos Contra os monstros Por exemplo, essa facção que a gente tá lutando aqui é a Gabreton Os heróis dela tem atendido de gente grande Porque é uma facção que é Na história aí É de caçar muitos monstros aí pelo mundo O que é que está criado? É mó divertido o Levi Oчa não pisou é que é demais É bom demais Ahoi 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 Quase quebrando ali a parada E rapaz, chegam uns pegas aqui Corre pra cá que vocês estão safe Corre pra cá Os passarinhos caem lá no fundo Atira Estamos tomando baixas incríveis Difícil apertar os pegas Caralho Corre pra cá Agora vai, bota fé Só tem eles, bala, manda bala Bora Eu sou do meu general! Eu sou do meu general! Eu sou um tigreante! Sai! 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 Ajuda-me! Ajuda-me! Não era bem isso que estava contando quando eu não ajudava, mas tudo bem Aqui a cavalaria deles chegou com tudo também Primeira derrota desses airs, será? Você desce ali, meus queridos Aqui sempre confiamos Até o canal não confia O cara já correu Só atira nele aí pelas costas Até desistir Eu tenho um, viu? Não, o morto tá fazendo Tá atirando em mim, velho Não faça isso Nossa, o que tem aqui no meio ainda? Meu Deus Esse aqui não vai dar pra matar nem f*** É muita gente Minha munição já acabou Todos mortos Sempre mortos Perdemo família Vamos morrer lutando pelo menos Talvez se ele não tivesse matado meu espelho da artilharia, né? Aquele cara que assassinou lá O cara assassinou justamente quem mais precisava E aí Def total Retrieve agora para a vitória depois Show-nos Sempre mortos Mata essa donzela aqui Mas os meus mortos não mexem nada É o deus do grau Brasileiros Olha que eles estão se mexendo aqui ainda Não, eles estão parados Eles estão em marcha com esses caras ali Pegue esse cara que está isolado aqui, ó Pronto, vai, mestre Não 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 Slay o inimigo Slay o inimigo É o que ele entra Ok, Link Não Seu eigenza No meu Initiative Não Vamos Para No meu Inferno Mano, essa é a batalha que eu mais vi a Maca fazer alguma coisa nesse mapa Eles tiraram os Pegas, foram atacar lá fora, o que eu faria? A cavalaria tá mega agressiva, a gente fica parada lá em cima Eles tão mandando muito aqui, eu tô surpreso Isso aqui não é do grau não, errantes, errantes a gente mataria Pode ir, pode ir Errantes, errantes a gente mataria Destruções! Vá! 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 Pega essa donzela que tá fugindo aqui ó Vocês tem que ficar aqui atrás mesmo, vocês aqui, vocês com o 3 Ai, cauda do grau não Esse aqui vai ser fácil de parar Empurraram todo mundo Arroi Arrois Tá vindo aqui? Galera do reino Não consegue tirar ela atrás né, por favor Ajuda nois ai pô Pois é né, cadê essa habilidade que eu vou causar os mortos Queria Pega do reino que eu nunca posso perder meus monstros Esse cara do grau aqui já foi Pega do reino Rei do dia, foda É, eu tenho magos, acabou a magia mesmo Pega do reino Pega do reino O que tava faltando aqui era o espectro da artilharia que morreu Esse exército aqui é muito projétil Ih, olha o que tá aqui Cassião de pavão Se a gente matar o Cassião vai sobrar aqueles hipogrifos reais Vou tentar dar bala nele Vamo lá Vai tentar dar bala nele, vamo lá Vou tentar dar bala nele, vamo lá Eu tenho, Levi Estão acrapalhando o meu negócio. O cara é sinistramente forte, mas pega. Estoura-os! No meu caminho, sim! Estão acrapalhando o seu caminho. O que está se aproximando? Eita, um tapa dele já doeu horrores aqui no meu general. Eu sou descanso! Só um dos outros! Quase matou, meu Deus do céu! Só ficar perto, né filha? Só ficar perto, né filha? No meu caminho, aqui! Estoura-os! 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 Pronto. Estoura-os! Puxa! Estou acertando o cara e ele conseguiu parar no canto? Aprovada pela geladeira! Por enquanto! Esta a mania! Estarei se movendo! Ficou o campo! A vida dele está descendo bem rápido Vou dar uma acelerada aqui para que a gente mata ele Vai demorar um pouquinho Deixa eu tirar essa fantasia aqui que eu vou precisar dela Na próxima batalha que vai vir Deixa que os monstros cuidem aqui, é muito monstro para ele matar sozinho Era para os reforços dele estar aqui já, se eles tivessem que ficar com os reforços vindo Tinha ganhado, mas pararam do nada ali, não sei porquê Mas a galera que estava defendendo aqui, mandou bem E morreu Caramba, ele não foi de novo Não faz sentido Ô João, você tem aquele launch alternativo aí fácil? Passar para o Heoran, ver se ajuda Ainda tem um cara, apontou o calor do grau Aí, fodeu, acabou O sonho acabou, amigos Eu quero! Ação! Mas eu consigo abrir meu jogo, velho Vai entrar na sala e tal Então, pior que você também não usa o launch, é isso que é bizarro É isso que vai vir Eu vou trying a A bucks pela Cash Bill Eu vou impmath Eu vou inter-aguirinha O nome para o T-S Por que faz isso? Eu tenho medo Tem todo mundo aqui agora, uma porrada. Tem munição sai no sopro. Não! Minha noite está agora! Só precisa pegar aquele meio ali, vamos embora. Agora falta vocês só, né? Me diz que são vocês, né? Não que vocês sejam pouca merda, mas... Agora falta vocês só, né? Caraca, quando a gente pega a posição aqui... Os caras para a gente vão voltar aqui, já voltaram. Tchau! 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 Tchau, capitão! Tchau, capitão! Tchau, rapaz! Tchau! Tchau, capitão! Tchau, capitão! Tchau, capitão! Vocês vão poder acelerar até eles decidirem para cima. Tem munição só para gastar ainda. Mas tem munição para gastar ainda, Véi, qualquer vida que vocês tiverem essa unidade pra mim tá bom, gente O que que tá dando de penalidade pra eles aqui? Quebre escudos, não sabia que vocês tiverem isso Aí é bom Nessa unidade nem usa escudo, então É, acho que é hora da gente Aperta, tem gente atirando ainda? Achei que tinha parado Acabou a munição de 1 É agora YOLO Vamos ver eles Acho que quem eles querem não tá aqui não Opa, vocês pararam num lugar bom até Todo mundo vai pra porrada, vai pra porrada, porrada Mata os passarinhos Bate com o canhão, dá coronhada, faz qualquer coisa aí Já é ela, amigão Já é ela, amigão Fala com o canhão Fala com o canhão Fala com o canhão Píratas dos não-tados Fala com o canhão Píratas dos não-tados Agora vai pro meio todo mundo rápido Para ver que eles correram Quero ver que eles correram E voltaram de novo agora E voltaram de novo agora E voltaram de novo agora O monstro decidiu morrer na hora que eu lutei mais batalha Chumbo nele Chumbo nele derruba e deixa a paz imediatamente Aí pegamos o meio né Ainda não, tem um final... Ah eles começaram a vir pra cima agora Comecei a pegar o meio mas acabou Devia ter vindo antes amigão Devia ter vindo Desistam, acabou Eu só jogo pra ver a guerra, é por isso que eu gosto de Foto War Ok O que eu vou cuidar é que se eu pegar outro cara mais cercar aqui Eu vou perder dois de qualquer jeito Só pra eu sair fora e... Poder reanimar meu exército Aí como eu já perdi uma unidade aqui Pega esse cara aqui Aqui não tem totem né Que bom né Que bom né Que bom né Agora a gente vai voltar aqui pra você recuperar seu exército Com jeguei Todos os pedidos estão em navegamento Que bom né É só o tempo de infante Que bom né Que bom né O tipo de infante Que bom né Qualquer um evento Que bom né O tipo de infante Que bom né Isso é o que você O tipo de infante Mas o tipo de infante Hummm... Eu juro que você tá ficando a 40 FPS do nada, se era pra estar a 60. Sei lá. Agora a gente alcança que morre das serpentes. Pegue-os! Abre-os! Rei, não liga! Pra uma batalha de 99% morreu muita gente, hein? Vamos subjulgar aqui os North Canals a pedido. Provavelmente vamos entrar ai também, mas só pra... Entender pedidos ai. Põe aqui... Põe esse daqui... Hummm... Na verdade mais do outro, né? Tá de construções, deixa eu ver aqui onde tá pior a parada. Avelorn, dá pra gente melhorar aqui a espalha corrupção. Que ajudaria, mas vou melhorar a guarnição. Ivirese... Melhora a cidade... Albion... Melhora esse daqui... Ah, se bem que aqui a corrupção tá de boa já. Com aquela que ele marca ali, não precisa nem se preocupar tanto. Põe esse daqui, esse daqui... Vai até com a Bretonnia, Baia Polar... Nossa... Melhora esse daqui... Aqui... Aí todo mundo foi mexido, né? Noctilus reina... Qual é a sua demanda? Qual que é a construção do Necrofex? Esse daqui... Tá... Pera ai que eu vou mandar... Vou mandar lá no canal do Divinity pra vocês. Aí normalmente quando você abre esse Launch Alternative ele vai falar o que que tá faltando de algum mod. Ah, precisa baixar isso aqui, precisa baixar isso aqui. Aí vocês tentam ver aí o que que ele vai apitar. Ah, a Bretonnia tá... É a match louco sempre em North, cara. Clomofosa que leva a guerra pro pé inteiro, boa sorte. Boa, Malobaldi. Seria bom se tivesse batido no outro exército ali, mas... Oh, acho que vai conseguir. Será? Ah, não tem alcance. Mas tá bom, batendo as ars deles... Oh, tem alcance? Nossa, Malobaldi, meu herói. Boa, garoto. Agora recruta aí, mano. É, possivelmente atacar aqui agora, né? Vamos lá, batendo o cemitério de galeões. Refúgio dos piratas. Um bando de piratas rival pediu autorização para acessar nossas insiadas e estar disposto a pagar por isso. Permitiremos que eles exporem nosso território e vamos matar os libertários dos povos que carregam. Ah, elimina eles aí, velho. Nem tem tanta insiadas. O bordelão morreu. Tá, vamos pegar essa batalha aqui então. Vou ter que lutar lá com os caras. Deixa eu salvar, né? Senão eu não vou lutar. Vamo lá de novo tentar matar esses caras aqui. Eu tenho que focar, velho. E matar esses monstros dele urgentemente, velho. O que me ferrou mais foi esses vans espírito. Os dois cadáveres aqui é pra matar a cavalaria dele. Se eu matar a cavalaria dele é sucesso. E eu tenho que tentar usar esse high ground no meu favor. Senão a gente tá ferrado também. Tá, vamo lá. 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 O negócio tá louco. Aí o cadáver linchado eu já vou deixar nas laterais. Porque a cavalaria dele vai vir nas laterais. E o general fica aqui. Começa. Vocês vêm aqui. Caramba. Aqui. Colossi necrofex aqui. Vocês já estão certo. Vocês aqui. Aí vocês aqui. Cadáver linchado fica um aqui. O outro fica aqui. Vamo. 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 Já mete, pô, ela tá aparecendo no radar. É bom que eu até economizo um cadáver inchado. Se conseguir matar eles antes. Agora que ele tá morrendo, eu vou até evitar utilizar isso aqui. Não, não, não faça eu gastar o cadáver inchado. Peguei, peguei. Não, meu cadáver inchado. Deu, 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 safe. Agora vamos atirar aqui. Agora as profundezas antigrande, pra não matar... Ah, velho, o cara explodiu. Vamos te morrer, vocês tem que mexer o saco. Olha, a galera deles indo aqui. Vamos lá, cadáver inchado, é com você, garoto. É com você, garoto. Ah, não vai pegar muito bem. Ah, matou alguns. E aí, tem que matar os espíritos. Sabia que não tinha morrer todo mundo. Sabia que não tinha morrer todo mundo. Sabia que não tinha morrer todo mundo. Ainda não tinha morrer. E aí, tem que matar os espíritos. Não pegue a minha vida. Não pegue a minha vida. Não pegue a minha vida. Não pegue. Não pegue a minha vida. Não pegue. Tentando atirar aqui agora, os que se soltaram aí. Nossa, Vanspirito, eu te amo, mas eu te odeio tanto, você não tem ideia. Vanspirito! 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 Não faz sentido nenhum o que está acontecendo, mas a gente se adapta. Vanspirito! 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 Essa guarda da tumba E aí, liberou aqui Você estiver aqui nos monstros Agora tem um Leviathan, me deixando o saco aqui Eu do Leviathan, antes que eu coloquei o Necrofax desse Estou entendo a armada Gostei! Agora eu vou colocar o Leviathan Vou levar o Leviathan São violores Entre os meus homens Labão! Matou todo mundo Matei o necrofex dele, tenta matar essa atmosfera agora Agora virou patei Não só ele, pelo que parece Para o seu reto, eu vou tentar matar você Eu vou terminar! Muita senhora morrer para usar as almas bombardeias ali Muita senhora morrer para usar as almas bombardeias ali Muita senhora morrer para usar as almas bombardeias ali Na base Morreu? Não Morreu agora Atira essa guarda da tomba ali atrás Agora só tem os cantareiros E vocês dois necrofrags são um no general Tem esse bicho aqui ainda Derruba esse teu espírito rápido E aí O outro Guarda da tomba agora Guarda da tomba agora E aí 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 Força galera Força galera E aí E aí E aí E aí Os horror da cripto aqui ainda de pé Meu Deus do céu E aí E aí E aí E aí Agora a profundeza chegou nos meus colos necrofex Só um milagre, só um milagre e um sonho O outro necrofex caiu O melhor deles vai levar a batalha sozinho mesmo O melhor deles vai levar a batalha sozinho Beleza, foca todos os tiros nesse cara aqui agora É o inimigo deles. Ah! De salto! Capitão! Capitão! Lá! Capitão! 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 Volto! Volto para mim! Vou garantir essa guarda da tumba aqui. Tem um vivo! Sai perto! Vai cair nos pedaços? Com certeza, mas... O sonho persiste. Vira e atira, vira e atira, vira e atira. Será que dá velho? Vira e atira! Vira e atira! Eu não tenho medo de dar nem uma salivada de bala no cara. Boa, ele não tem fome. Vamos ver, acelerar... Vixe, está derretando. Aí está brincando comigo aqui. O cara, nossa, mano. Eu não acredito nisso, velho. Pelo único cara que saiu vivo, não deu para a gente ganhar a batalha, velho. Mas ele não devastou, então, sucesso. Vamos ver... Está na minha vez? Excuse me? Está na minha vez que eu não posso recrutar. Ah, na verdade está no meu turno mesmo. Por que eu não posso recrutar? Ah, é porque vai aparecer dentro da hora dele, provavelmente. Ok. Noctilius, você venha para cá. E você vai subindo aqui para a Leonese para mim. Tem que brigar ali. Venha aqui no cemitério de Galeões, dá para a gente melhorar esse aqui. Aumentar nossa renda que dá de negócio. Ahn... Eu conquisto o Necrofax para o level 5, né? Faz isso daqui, então. Na verdade, faz o do canhal aqui, né velho? A gente ganharia a atividade de Zulfur para usar nas batalhas. Embora aquela ali era a ultima. E a destruição. Serve pra eternidade. Será que eu deveria voltar com você, Annie, para a gente botar a ordem na casa? Agora, rapidamente! Estamos calmos. Por favor, Capitão. Lanawana. Grande nome. Cara, onde cara declarou guerra em Lionesses? Tá muito longe de casa hein, cara onde cara. Provavelmente agora, Matheus. Só tenho que ir lá ver se tem janta, que eu não sei se tem. Acho que tem. Que elenco que eu fiz para almoço e para janta. Que elenco. Que elenco. Que elenco. Que elenco nao. Que elenco. Que elenco. Que elenco. Tá, lá no vórtice, o cara montou o exército, o que ele tá fazendo? Tá acampado lá na minha cidade. É, aí é só pra eu não montar exército mesmo, vou ter que ir lá atrás dele. Sobrou um único maldito vivo. Agora que eu já mexi a Annie, vou fazer mais um turno aqui, vai. Repara esse daqui, tira isso, isso aqui, pode tirar que eu vou colocar corrupção. Tira isso daqui, coloca a muralha. Vem até perto de um mucilon aqui. Pra você não ficar isolado lá e marcha. Tá, já mexi você. Vem até perto de um mucilon. Eu não tenho medo de ver. Vou relatar o meu chico de volta. Vem até perto de um mucilon. Vem até perto de um mucilon. Eu não estou no mucleo do Korda. Eu posso declarar a guerra nele, pegar a cidade aqui e passar pro cara. Tem guerra com o Mufuso e a tribo flagelómica, não faço a de onde está. E aí você tentaria bater no troll, e acho muito difícil de conseguir na real. Você não vai conseguir. Vai ser o seguinte, eu vou te passar a minha cidade e vou fazer outra coisa em bagagem. Nossa, que é muito chato de conquistar Fjord Trolls, Congregação de Bjorlins Para os Bjorlins Gift, Bjorlins Congregação Gift Fjord Trolls Tá na mão Passa bom uso Já tá até com uma guarda construída Level 2 aqui, que eu tinha construído O importante é não morrer Decreto Vamos colocar Espalhar a corrupção vampírica E tirar o movimento dos inimigos E é isso aí Se esse aqui for igual a outro exército lá Eu não vou conseguir montar exército nenhum Que o outro ficou parado lá turnos e turnos e nada Eu não morro E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Cara, que Zifling tá mega indeciso pra fazer na vida, tem 5 totens de animação ali, né? Ali eu monto um exército. Facinho. Agora ele saiu de perto, pelo menos. A pavão foi destruída. Deixa eu salvar aqui então. Aí que o patrulhas mexendo dá pra salvar agora. Bora patrulhas. Tchau. 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 Tchau.